Olá amigos do canal Questione-se, tudo bem pessoal? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo vamos falar sobre um evento sensível, o que é? Tem um evento sensível chegando? O que está chegando para o mundo? Que muitas pessoas estão na expectativa, mas muitos estão aí sugerindo algumas coisas que eu quero trazer para vocês. O que é que a Google tem a ver com isso? Bom, a gente fica sempre com os pés atrás quando a gente percebe algumas movimentações de bilionários. Por exemplo, o Mark Zuckerberg construindo um bunker, as pressas agora, não só ele, mas outros bilionários também. Tem muita coisa acontecendo que quando a gente analisa, a gente pensa, opa, o que esses caras sabem que a gente não sabe? Bom, agora a grande empresa Google, ela atualizou a sua política, vai atualizar agora em fevereiro, e eu quero trazer alguns detalhes para vocês do que as pessoas estão desconfiando, estão falando sobre isso, e também de duas questões que poderão acontecer, sobre finança e também questão de saúde. Vamos entender? Fica até o final desse vídeo para que você possa entender tudo. Deixe um comentário, compartilhe, tá bom? Se inscreva no canal. E, gente, deixa eu dar um recado aqui para vocês, já vamos lá para a tela. Tem muita gente, ó, agradecer a galera toda que está participando da nossa rifa, e teve até uma pessoa que comentou assim, e é plausível que as pessoas desconfiem. Pô, mas essa rifa que você está fazendo, é um golpe aí, quem que está fazendo? Não, gente, sou eu. Eu jamais daria um golpe em vocês. Eu vou dar, realmente, 5 mil reais no Pix para o vencedor. Sabe aquelas rifas que a gente compra, que a gente assina o nome, você lembra? É uma dessas, só que na versão digital, tá bom? Então, é eu que estou fazendo com o meu amigo, ele está me ajudando porque ele está no Brasil. Hoje, eu estou aqui no Vietnã, isso mesmo, nós estamos viajando o mundo, né? Eu e minha esposa, então, ele me ajuda do Brasil. Então, eu e meu amigo Alisson estamos fazendo essa rifa, e é a primeira, nós vamos fazer coisas maiores. Então, esse primeiro, é um primeiro prêmio de 5 mil, que você pode ganhar com um número de 10 centavos. Renato, quanto que é a rifa? 10 centavos. Onde que está o link? Primeiro link na descrição. Você vai acessar, aí você vai clicar no Adquira Já, aí você tem que fazer o quê? Rolar para baixo, tá bom? Rola para baixo, tá vendo? Porque vai parecer que está no mesmo site, mas ele vai abrir uma outra parte, ó. Rola para baixo aqui, aqui vai ter. A cota mínima é o quê? De 30 números. Ah, então são 30 números? Sim, 3 reais. Só que cada número a 10 centavos, e cada um que você adicionar, você pode comprar... Quantos números você quiser, aí? 600 números, 10 mil números. Quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar. E nós vamos dar isso no dia 17 de fevereiro, combinado? Sou eu mesmo que vou fazer aí o pagamento com vocês, nós vamos fazer uma chamada, tá bom? Então, primeiro link na descrição, então não tem nada de golpe. Sou eu que estou fazendo, tá bom, gente? Bom, vamos lá. O que está acontecendo? Eu recebi esse e-mail aqui, ó. Tá vendo? É como muitas pessoas receberam no mundo inteiro e no Brasil. O que é que está acontecendo? Eu vou ler o e-mail aqui para vocês. Olá, anunciante. É o e-mail da Google, tá? Em fevereiro, o Google atualizará a política de conteúdo inadequado para esclarecer a definição de eventos sensíveis. Então, ele quer trazer o quê? O que é um evento sensível para que os anunciantes, para que as pessoas que criam conteúdo, sigam essa diretriz. Porque se não seguir, será banido ou desmonetizado, entendeu? Então, eles vão atualizar já para explicar. Olha lá, um evento sensível é uma circunstância ou evento imprevisto que gera um risco considerável à capacidade de o Google reduzir conteúdo insensível ou abusivo em recursos importantes monetizados e oferecer informações relevantes, reais e de alta qualidade. Durante um evento sensível, podemos tomar várias medidas para lidar com esses riscos. Exemplos de eventos sensíveis. Episódios com impacto social, cultural ou político considerável, como emergências civis, desastres naturais, emergência de saúde pública, ou seja, epidemia, pandemia, terrorismo e atividades relacionadas, conflitos ou atos de violência em massa. Então, é um evento sensível. Podemos resumir do seguinte, é um evento de proporções gigantescas que pode envolver o mundo inteiro ou países inteiros, estados inteiros e que acaba lesando, tirando a vida de muitas pessoas e etc. Bom, ou na questão financeira, como traz um caos financeiro e pode levar a problemas civis graves. Alguns exemplos do que proibimos. Produtos ou serviços que exploram, diminuem ou toleram tal evento sensível. Vamos supor que está acontecendo um crash econômico gigantesco. Aí vem uma pessoa, faz um anúncio ou cria um vídeo, um texto que usa serviços do Google. Então, diminuindo isso, ou falando, né, tipo, tem nada a ver, ou falando uma outra coisa que não seja a versão lá oficial, vai acabar infringindo as regras, tá? Incluindo aumentar preços de forma artificial ou abusiva. Isso aqui é o X da questão, tá? Então, peraí, ó. Produtos ou serviços que exploram, diminuem ou toleram um evento sensível, incluindo aumentar preços de forma artificial ou abusiva, proibindo ou restringindo o acesso a suprimentos vitais. Então, vamos supor que tem um grande evento sensível, uma catástrofe econômica ou uma catástrofe de, sei lá, cai um meteoro, um tsunami, uma pandemia nova. E, de repente, por exemplo, eu vendo água, aí a minha água é a 4 reais, aí as pessoas estão procurando muito água, aí eu vou lá e aumento pra 12 reais. Isso daqui é o que o Google tá falando, que não pode fazer um exemplo, tá? E vender produtos ou serviços que podem não ser suficientes para a demanda durante um evento sensível. Vamos pegando. Uso de palavras-chaves relacionadas a um evento sensível para gerar mais tráfego. Então, fica lá usando tsunami, já que isso aconteceu em um vídeo, às vezes, que tá nada a ver, só pra dar engajamento. Declarações que sugerem que as vítimas de um evento sensível são responsáveis pela própria tragédia ou exemplos semelhantes de atribuição de culpa às vítimas. Alegam que as vítimas de um evento sensível não merecem receber ajuda ou apoio. Defendem que as vítimas de determinados países foram responsáveis por uma crise de saúde pública ou que tinham que passar por essa situação. Por exemplo, surge uma pandemia e fala, ó, foi o país tal é o culpado, esse povo é o culpado, o governo tal é o culpado, eles não vão tolerar isso. Um exemplo aqui. Também, né, falar que as próprias pessoas são culpadas disso, etc. Ou seja, o que for a versão que estiver ali, que vai ter nos jornais, nos meios de comunicação, etc, é aquilo. O que for fora daquilo vai estar infringindo. Bom, atualização da política aqui. Mas o que isso tem a ver? Bom, gente, nada é por acaso. Nós estamos vendo uma adequação aqui das políticas do Google para coisas vindouras. É isso, simples, né? Tem eventos sensíveis para acontecer muito em breve? Sim, tem. Muito em breve, mais breve do que as pessoas imaginam. Hoje, por exemplo, está acontecendo um encontro lá do Fórum Econômico Mundial, onde eles estão discutindo várias coisas, inclusive os próximos eventos sensíveis, como agir. Nos Estados Unidos tem uma lei, que eu já vou falar para vocês, que está para ser aprovada, que é versa sobre isso, sobre um evento sensível. Eu vou te explicar qual é esse que eles estão falando lá. Então é isso. Então, essa atualização aqui, ela já nos dá um panorama das coisas que virão pela frente. Como o quê? Por exemplo, tem uma matéria aqui que eu peguei só de exemplo para trazer o que eu vou falar para vocês, que diz assim, ó. Caos, recessão severa e crash nas bolsas. O que acontecerá num default dos Estados Unidos? Com o aproximar da data em que os Estados Unidos podem ficar sem dinheiro para pagar as contas, conheça os impactos, cenários e opões em cima da mesa, se a maior economia do mundo vai enfrentar um default inédito. Catástrofe, pânico, caos. Cenário absolutamente devastador. Consequências adversas inquantificáveis. Implicações de longo prazo impensáveis. Consequências globais terríveis. Os alertas políticos, de políticos, economistas, analistas e gestores sobre a possibilidade dos Estados Unidos entrarem em um incumprimento têm vindo a crescer ao longo dos últimos dias. E é bem provável que o drama cresça de tom até o final do mês. A altura em que o governo federal da maior economia do mundo deverá ficar sem recursos para pagar suas dívidas. Essa matéria não é desse mês agora, se eu não me engano é de outubro do mês do ano passado. Não, é do meio do ano passado. Mas o que eu estou usando de exemplo aqui é o que ele está dando de um cenário de que quando isso acontecer, não é que se vai. O próprio Donald Trump, ele deu uma declaração recente que ele espera que a economia dos Estados Unidos quebre antes dele assumir. Porque ele está acreditando que ele vai ganhar, sim, a eleição. E que vai quebrar, porque está vivendo numa ficção. A pandemia, os caras imprimiram dinheiro até umas horas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Tome dinheiro, tome dinheiro. E tem uma bolha aí para estourar. Está sendo segurada artificialmente. E quando isso ocorrer, é esse cenário que o analista está dizendo aqui. Aqui, catástrofe, pânico, caos, cenário absolutamente devastador, consequências adversas que ele não sabe dizer. Ou seja, muito evento triste envolvendo a economia. A economia está presa a tudo. O limite do endividamento público dos Estados Unidos, de 31,38 bilhões de dólares, já foi atingido em 19 de janeiro. Desde então, o Tesouro tem recorrido a medidas extraordinárias para pagar credores, fornecedores, funcionários públicos e beneficiários de prestações sociais. Então, assim, ele traz aqui mais questões sobre isso, a dívida americana subindo. Então, é algo assim, surreal, a bolha que os Estados Unidos está. E quando estourar, não é apenas os Estados Unidos que vai afundar. É o mundo, porque eles vão levar o mundo a uma grande crise. Existe a recessão, o grande crash de 1928, 1929, que esses analistas estão dizendo que vai ficar fichinha perto do que vai acontecer. Está certo? Talvez essa seja o quê? A grande reinicialização, gente. E aí vem a nova economia. Agora, o que nós temos que esperar para ver? Vai ser antes ou depois de Trump? Está entendendo? E o que mais pode ser um evento sensível que vem pela frente? A doença X. A doença X é um nome dado, cunhado para uma próxima pandemia que ninguém sabe de que tipo de doença vai ser. Como, por exemplo, estão dizendo que na China já existe um vírus que eles estão estudando que tem 100% de letalidade. Então, você vê que isso tem sido tema do Fórum Econômico Mundial. Bill Gates já falou, a própria OMS já vem falando. Então, muitos estão avisando sobre a chegada da doença X. E tem uma lei, né? A lei da doença X de 2023 é uma peça legislativa crítica que visa garantir que o nosso país esteja preparado para responder a doenças emergentes com potencial de causar pandemias globais. Lembram do evento 201, né? O evento 201, ele foi feito o quê? Antes de acontecer a pandemia e ele viu todo o cenário que aconteceu depois. E hoje, o que está sendo feito? O mesmo com a doença X. Então, as leis estão sendo passadas, preparadas para a resposta durante essa emergência, políticas sendo atualizadas, como a do Google, e assim por diante. Estão entendendo, gente? Então, cabe a nós o quê? Estarmos preparados para as coisas vindouras da melhor forma possível. Sabemos que esse mundo tem os dias contados, né? Essas coisas deverão acontecer. Nós temos que buscar o quê? É o reino dos céus. É isso que nós temos que buscar em primeiro lugar. E buscar entender essas questões para que a gente possa ir desviando dos caminhos, dos precipícios, dos buracos, para que a gente não venha a perecer. Porque o inimigo aí está ao derredor. O que a Bíblia fala? Está como um leão rugindo, querendo levar o quê? Nossa salvação, nossa alma, querendo levar a gente para o buraco e etc. Então, devemos estar aí preparados. Está certo, gente? Bom, muitos podem perguntar como a gente vai se preparar, etc. Próximos vídeos nós vamos falar algumas coisas interessantes aí. Então, se inscreva no canal, ative as notificações se ainda não fez. Tá bom? E participe aí da rifa. Gente, é uma rifa comum. Sou eu que estou fazendo com o meu amigo Alisson. Tá bom? Primeiro link na descrição. Com um número de 10 centavos, com a cota mínima de 3 reais. Então, você vai pagar 3 reais em 30 números. Aí, com um número de 10 centavos, já pensou? Você ganhar 5 mil reais. Mas, diga para mim aí o que 5 mil pode fazer hoje por você. Aí, o que você vai fazer? Vai viajar? Vai pagar a conta? O que você vai fazer? Vai investir? Então, eu mesmo vou fazer esse PIX. Então, teve até um senhorzinho, um grande abraço lá no Facebook. Renato, eu mandei aqui para os meus amigos e eles falaram que é golpe. Não, gente. Sou eu que estou fazendo. Jamais vou dar um golpe em vocês. Vou fazer uma live. Nós vamos pagar ao vivo. Mostrar a pessoa. Tudo certinho. Ele vai falar, ó, sou realmente inscrito, fulano de tal. Então, vai ser tudo aí. E o número é baseado no quê? É na Loteria Federal. Então, você vai estar seu número, bateu lá, ganhou. Entendeu? Então, primeiro link na descrição. Que Deus abençoe. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.